Parabéns Assim como você é, nem me dá vontade de chorar Acho que você se confundiu e errou de profissão Por que você não larga os palcos se é tão bom na atuação? Quando ele te mandar flores, não se iluda Você não é a única Quando ele escrever canções pra você A minha dica é correr Ele vai fazer você acreditar Que ele nunca está Porque tadinho ele é tão ocupado Mas logo você vai perceber Que deve ser mesmo difícil Arranjar tempo pra todas e pra você Parabéns, você fez tudo certo Dessa vez passou muito perto Eu já estava começando a acreditar É difícil imaginar Que existe alguém assim Ainda bem que eu descobri pra dar logo um fim Continuo com essa cara de pãozinho Eu prometo que muitas ainda vão cair Será que quando você pensa nisso você ri? Continuando ser um mundinho colorido Iludir as pessoas sem se arrepender Mas agora eu sei a verdade Todo mundo vai saber